Dança se souber Dança se souber Dança se souber Dança se souber Eu não sei o que é que tem muita gana me esperando, eu não posso Pega a bola, o que te machuca, com o sofá da sala Te deixou louca, te deixou sonhada, te deixou sem fala Não tenho certeza que sempre fica sem roça, quando tem São Paulo Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se aqui não me engano Ah, não é só por você, a luz do ar, que as estrelas tocam Mas se tem, 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 tem Vem, 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 vem Pelo nossa toca, muita calma só, só eu sou novinha E não posso me envolver, se a minha mãe descobri a briga, já sabia E não sou só tia, e no final é só pra você Pelo nessa forma, me dá pra matar, mas eu sou uma mulher E não vou falar comigo, meu bem, minha mãe sempre tem a gente Vai RD, manda pra ela, gente que cavar mulher Assim que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu Pessoal parece que me, pessoal parece Igual eu tô com que tu, antes que te cavar mulher Assim que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu tô com que tu, antes que te cavar mulher Cê vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela quer louco Se tu chegar mais perto Toma Cê vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela quer louco Se tu chegar mais perto, eu te puxo Pede só joia, cara, ela quer querer Pede só joia, cara, ela quer liberar cerebral,��,agre solar, corte laranja Pede só joia, cara, ela querendo Pede só joia, cara, ela querendo Quando eu quero mais perto, eu te amo Pede só joia, cara, ela querendo Então joia, cara, ela querendo Ele é o Pini Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Vai tirar tua roupa, eu te uso e você me usa Então tira minha blusa, eu te quero até de manhã Vem tirar minha blusa, eu te dou um carinho E eu, deixa eu não conseguir entender Uma hora vocês que é ladrão, outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim, hoje chamam de coração O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Ando pro meu apê Com o maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no mundo, você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra... Ando pro meu apê Com o maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Oi, nove anos, se emociona que a tragaça é sentindo É sentimento por ninguém Ai que delícia Vai cagada, volta pra ela Sem brada, amostosa Ela vai ser brevou Ele é um vini Calvado na minha garagem vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que ele te paga um tiro na testa Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que ele te paga um tiro na testa Fala, uma menina para o pinho aqui por mim Meu cabis virou É que no galo dia eu acho E ele puro aquela toca Tá, 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 tá 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 Tá, tá, tá Tá, tá, tá Faz a marquinha porque fica sexy Sabe que hoje promete Vem pra resenha de chefe Faz as a vida que é mó tentação Que modelo pra vilão E que não tem frescura não Vem ver se o sol tem as baixas e não fica igual de fã Revoando com os parceiros, chamando o macarrão Toda onda, bunda, o balanço O novinha do Tiquetor Essa eu fiz só pra você Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu povo Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu povo Sacode o meu povo Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu povo Cali Sou Me leve pra dançar